Dizem-nos que a amplitude do ângulo QPR, então QPR é este ângulo aqui, é 2x mais 122. E vou assumir que isto está em graus, então 2x mais 122 graus. E a amplitude de RPS, RPS é este ângulo aqui, é 2x mais 22 graus. E pedem-nos para encontrarmos a amplitude do ângulo RPS. Precisamos descobrir a amplitude deste ângulo aqui e conseguimos descobri-lo se soubermos quanto é que é x. Felizmente, para nós, podemos usar a informação que nos é dada para resolver em ordem a x e depois descobrir quanto é que é 2x mais 22. E aqui a ideia principal, aquilo que nos vem à cabeça primeiro, é que estes dois ângulos são suplementares. Ou seja, a sua soma é 180 graus. 2x mais 122 mais 2x mais 22, a sua soma é 180. Nós sabemos que este ângulo todo aqui tem 180 graus. Então, podemos dizer que a amplitude do ângulo QPR, este ângulo aqui, 2x mais 122, mais o ângulo verde, mais RPS, ou seja, mais 2x mais 22, vai ser igual a 180 graus. E agora podemos começar a simplificar isto. Temos aqui 2x e outro 2x. Adicionamos e ficamos com 4x. Depois temos 122 mais 22, a sua soma é 144. A soma destes dois dá, então, 180 graus. Podemos subtrair 144 a ambos os lados. Então, aqui, menos 144, menos 144. E no lado esquerdo, vamos ficar apenas com 4x. Este 4x aqui. E no lado direito, vamos ficar com... Vejamos. Então, se estivéssemos a subtrair apenas 140, ficávamos com 40. Mas ainda temos de subtrair 4. Então, vamos ficar com 36. Dividimos agora ambos os lados por 4 e ficamos com x é igual a 9. Mas agora, lembrem-se, ainda não acabámos. Não nos pedem para acharmos x. Pedem-nos para encontrarmos a amplitude do ângulo RPS, que é 2 vezes x mais 22. Ou seja, 2 vezes 9 mais 22. 2 vezes 9 é 18, mais 22. Isto é igual a 40 graus. Então, a amplitude do ângulo RPS é 40 graus. Então, vamos lá. Obrigado.